olá bom dia meus amigos ou boa tarde onde quero que estejam neste momento estamos aqui onde foi gravado o trini trinity trini trini do boot spencer onde foi gravado o boot spencer e foi aqui neste forte bravo como estão a ver ali o forte bravo temos ali os shows ao meio dia e às 14h30 temos aqui este carro vamos a ver temos os preços que estão ali daquele lado 19h90 especial 15 infantil 9h90 e ali daquele lado o forte bravo é para onde vamos agora neste momento para o show vamos lá ver o carpo fica lá à frente ali à frente a ver onde estão aqueles carros lá à frente a lucília não está com muita fé esta é uma cidade abandonada não é auxílio já perdeu a chave e tudo já está a entrar em sts a ver o parking vamos lá começar a ver por uma ponta da direita ou da esquerda para a direita a lucília não está com muita fé aqui neste forte bravo onde foi gravado muitos filmes famosos temos o papelito para mostrar para mostrar o pessoal está lá em casa o que é que foi filmado aqui lá foi foi filmado aqui até não quisera achar os cobois tu pensaste que não? não disse que não era estava era só para forte bravo estão a ver aqui desfruta do maravilhoso dia em salvaguarda oeste e temos aqui o olha ali os filmes eu vou posar isto no sítio vocês não conseguem ver lá em casa tem aqui as coisas e depois olha ali todos os filmes foram feitos estamos ali a show americano barato de cancana tenda de índios mas e várias coisas forte bravo espetáculo de cowboys e tudo mas este lado aqui temos aqui os filmes foram filmados aqui nesta zona temos aqui o que é que temos aqui mais filmados olha tem aqui caboiadas índios 80 balas trinidade como eu estava a dizer temos aqui muitos filmes olha lá até o Indiana Jones foi aqui filmado estão a ver está ali mais filmes os Dalton também foi filmado foi filmado estes filmes todos vamos passar aqui perto vocês conseguirem ver lá em casa vamos a ver Onde é que a mulher foi já vai lá o fundo já vai lá o fundo da mulher vamos lá começar aqui a bolsita já vai ali parece aquelas coisas aqui estes fora aquele cara que está um bocado destacado olha é um gato um gato do s parece uma plaza parece o El Zorro pois o El Zorro sim foram filmados aqui muitos filmes mas ele não foi não o do Zorro não foi os irmãos Dalton também foi filmado aqui e isto vai poder sair então o que é que queres os covois já morreram-se há muito tempo como é que tratavam disto? pois isto aqui é só para os estudos quando tem filmagens ou isto assim é que deve andar este é igual a do quintal da minha mãe este é igual a da tua mãe a tua mãe também deve fazer lá um filme de cabalhada para ganhar lá uns trocadas olha aqui as praças com a igreja e os padres a saírem e olha o quartel parece aqueles filmes mexicanos vamos lá Ai Ae Ae Ih, Lucília! Parece que ficamos mexicanos. Ih, Lucília quer ser que estás para espreitar, vamos lá lá aí em cima também. Vamos ver o que temos aqui. Rio Grande Hotel. Olhem, um dólar ou um pene. Rum, tourist, Mills. Hã? Por hoje o momento da famílias, dá para ver? Dá! Vamos lá ver aqui, temos aqui uma costela que é caboiada, os cobalhos estragam tudo, é só tiros por todo lado, olha, um coche lá ao fundo, estão a ver? Está engraçado, tem um aspecto até cheiro à madeira, cheiro à madeira com aquele cheiro e esse já antigo, é a giro, está a giro, é aqui, fazem umas imagens, olha ali, os coboys jogarem em cima da igreja a dispararem, e o salão a saírem, partirem a porta do salão, aos tiros, e os celeiros daquele lado, não é Lucilia? Pum 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 pum! Bate tiroteio! É só que caboiada! Olha, vinha, licor, salão! O dinheiro que paga uma vez, isto podia estar muito melhor! Pois podia estar melhor! La Alameda, drugstore, prescrições, olha a drogaria, tinta, óleo, polimentos e vernizes. É Lucilia, uma mexicana, pressa! Vamos a botar para ela! Pum 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 pum! Vamos lá em cima daquela! Está fechada também! Não pode! As coisas é só de fechada, não é? Até as que são loucas! Não tem sequer de teatro, se calhar algumas! Isto é só para o cenário! Isto é só para o cenário! Está numa janela aberta, vamos lá ali ver! Olha! Está aí! Pois está tudo! Este é só cenário! É prisão! É prisão? É prisão! Pois é! É muita coisa! Este é só cenário! Olha ali! Dona Ana! Country Jail! É prisão aqui! E a prisão para a caboiada! Já estou! Sheriff Office! Dá para ver aqui! O xerifo não dá! Ah! Porra! Está fechado! Ai! Consegue ver alguma coisa? Não! Não consegue nem! Também não consigo ver! Consigo ver ali! Está o forte bravo daquele em baixo! Para se defender aos índios! É que temos aqui! Messila Valley State Line! Muito bem! E aqui deste lado? Rural Free Delivery! Money Horde! Ah! Telegrafo! Telegrafo! É! Telegrafo! É! Telegrafo! É o telegrafo! Olha o banco! Ui! Grandes assaltos ocorreram aqui! Para a caboiada! Onde é que é o banco? É! Este é o banco! Savings Bank! Sabe que o cabão passa tanto bem? Olha! Isto é que é o mesmo de ver! Nas Vegas! É para os cavalos! Olha! Para os cavalos baterem aí! É que é o mesmo de ver! Mateus os cavalinhos aí a beirem! Né Lucia! Como é fazer o cavalinho? Vamos lá ver! Aqui está muito melhor tratado! É que temos aqui! Olha! Companhia de Madeira! All Kinds of... O que é que está a dizer? All Kinds of... And Dressed! Lumber! General Counting and Building! É material de construção! Madeiras! É madeiras para construção! Las Cruces! Lumber Company! É material de construção! Muito bem! Lumber! General Construção! Molding Slash Doors! And Blinds! Molding Slash Doors! And Blinds! E até a porta aberta! Vamos lá ver! Portas de empurrar! E cortinas! Porcianas! Deve ser isso! O que é que diz ali? Barbeiro! Barbeiro do autor! O que é que tem aqui? Deve estar vazio! Olha! As abelos filha aqui! Anda cá ver! É a antiga! O que é que eu posso dar? É só pintar na metade da casa! O teu teto já está ali a bater também! Olha! Até a passarinhos lá em cima estão! Carver! Ah! Está engraçado! E aí é o que é que está aqui mais! É que temos aqui mais! É que temos aqui mais! Aqui para este lado! Aqui é outra casa! Poxa! As casas até tem várias partes! Dá para várias coisas! Dá para ser de um lado uma coisa do outro lado outra coisa! e depois quando filme dá vários cenários, mas são porque os polheiros não fazem parte aqui do cenário. Aqui temos aqui mais, deste lado, aqui há coisas metálicas, não havia assim tanto, se é que devia ser uma cavaleiriça ou coisas dessas assim, mais uma. Aqui é a parte do caminho de ferro, é uma cavaleiriça se calhar, cavaleiriça, devia ser coisas dessas assim. Aqui faz lembrar da casa da pradaria, olha os caminhos de ferro, até o comboio está aonde? Isto é só para fazer a figura, pois se é o comboio deve meter aqui na altura na linha. Mas é umas linhas muito largas, o comboio é grande, o comboio é grande, isto é muito largo, mas isto é as slipas, um comboio nosso normal é assim, não é? Não sei, não sei quantos metros é que tem, não sei quantos é que isto tem, é maior do que o normal. Tem alguns metros. Isto é um metro calhar, é um metro e meio, talvez entre entre cada... Ah isto deve ser é para aquelas coisas que eles têm de cadeiras de filmar. Não, ué, o morinho está grande assim, também pode ser. Tudo eles vão nas cadeiras e vão filmar daqui. Sim, pois também poderia ser, sim. Também poderia ser. Se estiver lá em casa, se estiver lá em casa, pode fazer? Estas aqui não estão vendo. Isto deve ser para tipo de mineiros, se calhar, para fazer as coisas das minas. Mas já é de mais a tirar uma com a terra daqui, vamos lá aqui ver agora. As cruzes dos cemitérios. Os cemitérios, vamos lá, vamos ver o cemitério vá. Temos muito tempo a ver isto tudo, quantas horas é que são? São neste momento 11h10. O show começa ao meio-dia, o primeiro. Qual show? Então há dois shows, há um começa. Aqui dentro? Sim. Em que sítio? O primeiro acho que é no salão. Onde é que é o salão? É onde tem lá comida para a gente irmos comer. Ah, bom. Sempre vamos lá comer. Tem pizzas e tiranas, não sei o quê. Acho bem que é tempo fora. Os cowboys. Mas a Carla faz lembrar a casa da pradeira. A escola. E esta aqui também é o que é que tem cá dentro. Não tem nada porque isto agora os cenários já os levaram, não é? Isto agora só quando há espetáculos é aqueles legumes para, vamos ver? É que arranjo isso. Esta é uma casa de madeira normal. Aparentemente é pá, está para estar um bocadinho solta. Até cambalia um bocadinho. Parece lá a nossa. Parece lá a nossa. Mas olha, quero para esta casinha lá, acho que a pequenininha é melhor que a minha. Esta casinha é bem. Está à gira. Está à gira. Está à gira? Isto desta madeira faz lembrar o que é das bananeiras. Das bananeiras? Isto deve ser do corte. Tipo de corte talvez. Vamos lá assistir aqui as escadas com cuidado. Vê se não caímos. Espera achar que esta ponta aqui é que eu não estou vendo filmar. E se aquele lar está lentas ou não. Já vamos ali. Estamos a dizer que às vezes era a entrada das localidades ou isso assim. Pois é, os gajos vinham entrar a entrada das vilas. Ou a entrada das quintas. Ah, pois era sim. Ou a entrada das vilas. Às vezes mexicanas tinham sempre. Ou se não, às vezes metiam ali um sino. Ou até às vezes enfurcavam os gajos. Não está ali uma corda também. Até pode ser para enfurcarem. Ah, pois está lá o nó dançou também. Se queira deve ser. Mas eu enfurcavam no outro lado. Isto está aberto do outro lado ou não dá para ver nada aqui? Deixa eu ver. Isto aqui é a escola, né? É. É a escola. Não se quer ter chão. Não se quer ter chão. Não se quer ver para a vista só. Estou a ver lá em casa não se quer ter chão. Está um bocado. Não se quer ter chão. Não dá para ver aqui a escola. Só tem metade do telhau. Só devia filmar de um lado só. Olha está aqui. Está aqui o placar aqui no chão. Escuro. A porta está aqui. Está a escola. O que é que estamos ali mais daquele lado? Desse lado aqui. É a escola aqui deste lado. É a escola. Não se quer ter. Descer só para fazer metade do cenário. Vou tentar limpar aqui um bocadinho para vocês conseguirem ver lá a casa. Se conseguirem ver. Deixa eu ver. Está entregnado. Estou a ver lá em. Estou a ver que não tem chão. Está lá em cima. Está ali o teto. Ok. Estamos lá. Vamos lá lá em cima ver aquela arco. do tipo. Ele está, está mas é. Intrignada aí com essa fonte. Parece que eles tiraram aqui a tirar o terreno. Parece que isto estava mais alto. Se calhar, por alguma razão. Que espécie estava a aquela altura. Aquela altura, né. Que tinha feito a fonte. Isto era uma fonte ou o que era isto? Era uma santa, se calhar coisa dessas... Deve ser qualquer coisa, tipo cemitério... Uma coisa vai ficar dessas, vamos lá ali em cima para ver aquilo... Já vai, então eu não sei... Olha, eu tenho que parar dessa linha de uma santa para dar lá para a linha de casa... A linha para a tua casa? Não, isto é que é linha de caubóis... Para ver se aquilo é uma coisa... E tem um forco e tudo... Para enforcar o pessoal... Quer vir cá acima Kevin? Não, não quer vir... Não acompanha... Vamos passar aqui por cima destes troncos ou por o lado... Vamos por o lado antes... Para que imes aqui um... Um tralho... Vamos lá... Se ver aqui isto... Até a forca para enforcar o pessoal... Isto aqui... Depois apanhar ali aquela parte da cidade... Pois não é engraçado... Está aqui o coiso... Meteu aqui a forca... Meteu aqui... Sei lá... Metimos aqui na forca... Ai... Com o chapéu deve ser complicado... Meteu aqui... E... E... Tava aqui com este... Metimos aqui o pet aqui em cima... Dá um biqueirado e pronto... O gajo ficava aqui pendurado... Hehehe... Kevin está... Está com o ar de suspeito... O Rapper Kevin... Hehehe... Esse é o Rapper... Vamos ver... Aqui apanha esta parte do cenário... Ali... Aqui a panorâmica sobre... Aqui esta... Vila... Gostou de chamar... Isto é a aldeia... Chame o que quiserem... O pessoal está já enchendo os carros... Estão a ver... Cada vez estão enchendo mais carros... Isto é a Tower da Bucha... A volta do meio-dia... Isto neste momento... São 15h11 e 15h... Ainda falta para a Bucha... E aqui... Os mortos... Atrás é segurar a cruz... Quer ver... Hehehe... O que é isto aqui... Um desabamento... E a Lucília... Vamos lá descer aqui... Para ver... Só... A parte da frente é que... Fazem... A parte da fachada... Frontal... Eu vou mexer a onda agora... Hehehe... Se há animar para aquele lado não é... Meus amigos... Se calhar a vi... Parece que é o sítio melhor... Mexer ali daquele lado... Parece que aqui é o melhor sítio... Muito engraçado... Aqui as cruzes... Estivemos a ver há pouco... Parece que não escorregas que é a ver... Depende da aderência dos sapatos... Aqui é melhor... Para descer sempre é... É menos arriscado a escorregar... Sempre aqui é... Os níveis sempre é melhor... Sempre é mais fácil... Ou aqui ou aqui... Aqui já é melhor... Vamos lá fazer aqui esta parte... Vamos lá... Pula... 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 Como é que é? Que é na polu... Não sei... Vamos ver já esta moda... Saluna... Lá temos para a caboiada... Montes famosos foram filmados aqui... Temos aqui mais uma casinha... Destas... Dos habitantes do cais na altura... Estão a ver partilheirazinhas e tal... Podia ser todos os vestuários... Para as vestirem... E o salão... Lá por na altura... Metem os vidros... Metem tudo bonitinho e tal... Depois devem recolher... Ou com o tempo... Ali... Para a extração de... Dos minérios... Para a garimpa... Né... Para a garimpa... Isto é estilo sim... Quase tipo mexicano... E... Depois... Também estamos em Espanha... Que esta tudo... Fala toda espanhola... Aqui temos aqui mais... Será que dá para abrir isto? Ih... Está fechado... Não... Não... Não está a fazer muita força... Deve ter um... Qualquer coisa lá... Em cima... Qualquer coisa... Não consigo ler o que está ali... Até está muito apagado... Está desvanecido... Mais uma subida... Já se começou a ouvir alguma música... Veio que é entrada... Peça a entrada... Estou a ver... Vamos lá para o quarto... Vamos lá rocar outra vez... Que é para vocês... Terem bem a imensidão... Do que se passa aqui atrás... Vamos lá mais uma vez... Olha aqui... Tem mais uma coisa... Uma pipa... Espera aí... Ali... Deve ditar os gays ali... Ali em cima... Para vocês esperarem para aqui... Os pistoleiros... Entra o gays... Vem cavalgar aqui nos cavalinhos... Como está ali... Olha aqui... Bosta de cavalo... Ali em baixo... Iiiiiiii... Pum... 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 Os tiros... Entra aqui os gays... Aqui... A igreja ali daquele lado... Como estou a ver... Não é... E as casas... Vejam só isto... Deve não estou largo... Tenho que passar mais uma parte... As habitações... Não é só... Facilidades... Vou mostrar o que é que se passa aqui... O que é aquilo... Não consegue ver... Tem... Fashion... Qual é coisa... Fashion... Roupa... Casa de... Casa de... Prazer... Casa de joy... Olha... O que é aquilo... Mexicano... Estava ali o habitado da casa... Depois o Kevin foi abrir a porta... Estava mexicano... Não... Estava mexicano desconcheteado... Foi mal Kevin... Olha aqui... Parece... Encontramos... O Kevin encontrou uma casa habitada aqui... Estás a ver... No fim já está deshabitado... Olha aqui... Parece aqueles... Quando já entrava aí os índios e os Cowboys aqui... Por... Por a parte aqui toda... Está a ver... Esta parte é de madeira... Outra já é mais de... Já é mais de... Cimento e... E... Taipa... Olha aqui mais uma... Pois é o que quiseram... Não tem... Não tem letreiros... Depois podiam fazer isto... Qualquer coisa que queiram... Pois... Mais ou menos o letreiro é a mesma coisa... Estão vazios... Ali umas rodaditas... E tal... Mas... Quase tudo igual... Depois... Não tem... E agora... Lumberyard... Ali umas madeiras... Uma som daqui a lado... E aqui temos... Esta parte está tudo renovada aqui... Que é madeira nisso... E aqui está tudo... E agora temos música de fundo... Estamos fechados com isto agora... Vê se não há direitos de autor... E se assim é que é pior... Não podemos parar de falar... Senão... Vamos lá cortar o vídeo aqui... Para começar outra vez... Então... Vamos lá... O que é que é aqui? Acho que tem sete decorações... Tem aqui que tem índios... É um totem ali... Está fechado... Isto é uma segunda-feira... Mas... O que é que temos aqui dentro? Posso mostrar alguma coisa ou não? Não... Não... Isto é mesmo só para guardar endereços... Se calhar... Aqui a coisa está no totem... Uma coisa que temos aqui... É... A loja de curtações é ali daquele lado... Vamos lá ver a loja de curtações... Isso é o que? Isso é o Anaquila de Cabalos, 15 minutos, 8 euros, 30 minutos, 15 euros, tickets em salão. Aqui é o banco, aqui é o banco, aqui é o banco, vamos lá ver, é o banco que está, é aqui com o simbolzinho do dólar, ali com os balcões, muitos assaltos ocorreram aqui neste banco, não foi? Aqui acham, é madeira, parece que é de ferro mas não é madeira, parece que é ferro, por acaso até é ferro, 11h23, depois é um bocadinho já para recuperar. Agora então, vamos lá, ali ver aqui esta loja de recordações, o que é que temos? Vamos andar de cavalo daqui a pecado, vamos lá na carroçazita e vamos dar uma volta. Vamos andar de carroça, vamos andar de carroça, tu vas ali atrás, eu tenho que ter uma charrete, vamos ali. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Fotos, fotos de... ok, fotos de uma pessoa. Isso é o estúdio para fazer fotografia com o disfraz. Ah, tu tens os adereços, é isso? Perdão? Tens as roupas, roupas? Sim, claro, dentro. Ah, dentro das roupas, ok. Já depende de como queráis disfrazar, pois assim há umas roupas ou outra. Ok. E uma cena de paixas, compramos coisas. Recuerdos, onde é aqui? A tinta de souvenirs é dentro do salão, na mão direita. Na mão direita? Ah, dentro do salão. Ah, dentro do salão, na mão direita? Sim. É tudo dentro do salão, é? A comida aí, tudo dentro do salão? Tudo dentro do salão. Ok, graças de aqui. Dentro não se pode gravar. Ah, não se pode gravar? Não, dentro não. Ah, esses adereços? Dentro aqui não se pode gravar. Ok, é só o endereço, é só essa roupa, é isso? Sim. Onde pode gravar? Aqui ou no salão? O que? Onde pode gravar? Aqui ou lá? O que? Não entendo. Onde pode gravar? Aqui ou lá? O que? É que não... Recorde. Recorde. Dentro do salão. Não se pode gravar? Filmar? Não se pode gravar? Dentro do salão se pode gravar, ok? Mas dentro do estúdio, não. Ah, dentro do estúdio. E se é um estúdio aqui? Ah, está... Sim, aqui é o que não pode gravar. Não pode gravar. Ali? Pode gravar. Ok, graças. Agora vamos lá ver o que é que temos aqui. Agora temos ali o salão. Não, a minha está a dizer que não se podia filmar ali onde ela estava. Mas ali pode-se filmar lá dentro. Salão pode-se. Salão. Isto aqui é o quê? Um salão? É onde eu vinha... É pá, só cheguei a cavalo. Ah, olha lá que está engraçado. Estão a ver? Olha lá. É pá, mas isto nos fumes parece maior, não é? Isto nos fumes parece bem maior. Ali com as bebidas e tal. Os cowboys ali a meterem ali e costulhem para o chão. Muito engraçado. Vão a ver? Muito engraçado. O que é isto? PMF Tobacco Shop. Tabacaria? Que é tabaco? Tom Doyles. Liquor e tabaco. Liquor e tabaco. Ah, aqui as cavalarias. Aqui fica as cavalarias. Estão a ver? As celas. As celas. Sei lá quantos anos. As celas antigas, não é? Já estão todas foladas. As celas. E os fardos pelos que faziam e comendo. É ali. Anda por aí. Temos que ir seguindo a volta. Sim. Ao meio dia que começa o show temos que ir para lá um bocadinho antes do meio dia. Isto ainda falta. Isto é pior. Eu não tenho horas. São 11h26. Falta meia hora. É por quê? Sim. Temos tempos. Temos que ficar aqui até às duas horas. Ou 12h30, ok? Que é que é para... Que é depois ao outro show. Aqui na rua. Aquilo que é uma igreja? É uma igreja. É uma igreja. É uma igreja. Ali está qualquer coisa mais. Cerrado. Uso pessoal. Pois. Não. Não se pode entrar aqui. Isto aqui é o que dentro. Está fechado. Não se consegue ver nada. Vamos lá ver. O que é que é aquilo? Delivery Boarding Stable. As entregas. As entregas. Estão a ver aqui. É que eles entrarem aqui para os cavalos aqui a correr. Correr. Como é que diz? É cavalgar. É que temos mais uma casa. Que ali já é mais evoluída. Não podem filmar para os pequenos ângulos que filmam. O ferreiro. Ali com a forja para começar a forjar aí as coisas. E que é o que é ali? Carlson. Carlson. Carpenter. Carpinteiro. Builder Roofing. Construção e telhados. Olha lá. Estão a ver aqui. Aquilo é novo. Não tem aqui. Quem? O Parque Campismo? Pois é. O Parque Campismo é aqui ao lado direito. O Parque Campismo. Pois. Tem aqui o parque. Se vocês quiserem podem ficar aqui. Não sei qual é os preços. Mas vou tentar saber os preços. E coloquei aqui na descrição. Onde vai entrar agora para sair o preço. Se houver. E aqui deste lado que é. Temos aqui mais nesta avenida. Cabóis. Color. Coloma. Coloma Stationary. É. Post Office. Aqui é os Correios. Post Office é os Correios. Aqui é os Correios. É uma habitação qualquer. Daquele lado. Aqui deste lado. Era. La Comedia é um teatro. Não sequer sabia que havia teatros. Quase sempre fazem nos salões. Mas rapazes devem se calhar. General Praticinior. Não sei o que quer dizer isso. Lê o doutor. Aqui. Com Brushes. Colors. Brides. E Wisps. Chicotes. E o resto. Chicotes e coisas para pintar. Pincéis e não sei o que mais. General Practitioner. Deve ser médico se calhar. Ah. Físico Cirurgião. Pela sua saúde. Diz aqui. Temos ali o que é que ela mais. Hotel Car House Saloon. Mais um Hotel Salão. Que que é isso? A Versternary Remedies. Que Versternary Remedies. Milagrosos. Ah. Remédios Milagrosos. Devia ser algum. Dequeles que apareciam. A vender aqueles remédios. Bem da cobra. Não é? Feitas com estas pedras. Eram curradonas de cabeça. Que estavam lá com remédios Milagrosos. Milagrosos. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Cola make change. Olha. Para trocar dinheiro ali. Melhor para... Muitos de espoguetes meteram os cowboys ali a dispararem. Larry's Coffee House. Olha. Um cafezinho. Do Larry. Homestyle meals. Comida caseira. Sopas. Stews. Cold drinks. Rebidas frescas. E... Stews. Stews. Cozitos. É. Tipo cozido de covo. Do género. Shoe store. Sapatos. Loja de sapatos. Essa aí. E mais aqui deste lado. Aqui temos mais. No passar. Pois. Ok. Este lá temos mais. Mais qualquer coisa. Mais um cavalo. Mais um cavalo. Isto aí deve ser qualquer coisa. Vamos lá dentro disto. Aqui para ver o que é que isto é. Ah pronto. Também temos para ver. Vamos lá ver. O que é que é este carro? Parece o carro de Batman. Mané. Mané. Parece quase o carro do Batman. Não. Olha daquelas coisas. Sabe o que é que será isto? Não tem uma coisa ali para ser com as motos do futuro? O que é que será isto? O que será? Não sabem? Não tem nenhum. Está engraçado? Não sei. Tem umas coisas aí. É para isto. Aqui dava para tantas pessoas. Dava para tantas pessoas. Tem alguma coisa assim. Tipo motos da morta. Coisa assassina. Não sei o que é que será isto. Não. Vamos perguntar. Se enquanto estámos aqui. Alguém vamos perguntar. Ali está outra. Ali está outra. Estou mais ali. Está de cá que estava um braço aqui. O que é? O que é? O que é que a gente viu. Que as pessoas não podiam sair. Porque ele não deixava. Ele é que tomava conta da água. Não fez alguma coisa assim. Ah. De trás da ilha. Não. Isso não é bem. Ah. Daquelas coisas. Estava tudo inundado. Não é nada. Ah sim. Aqui está outra. Estás a ver com o site carro. Uma moto também. Está aqui mais uma moto. Isso é tipo futurista. Tipo futurista. Não sei. Olha a chapa. Está a ver que fibra. Olha que fibra. Olha que fibra. É de feito fibra. Eu tinha as nex só para ter filhos dela. Não sei. Depois tinha umas para a leite. Ah. Isso é o Mad Max. É isso que estou a dizer. É o Mad Max. O que é que estou a dizer? É o Mad Max. Tipo Mad Max. Estão a ver aqui. Para ver os cavalos. Olha os catos. Para ver os cowboyes. Olha ali. É de lotes antigas. Olha ali. É de lotes antigas. Estão a ver. Estão a ver ali. Ao fundo. Estão a ver. Não sei se conseguem ver lá ao fundo. Está um bocado escuro ali. Mas não sei se conseguem ver qualquer coisa. Parece aquelas coisas. Quase tipo. Quase tipo do circo. Os bonecos. Deve ser tipo fantoche. Deve ser daqueles carros. Do fantoche. É ver as coisas. Os bárbaros. Também não sei se. Filmo os bárbaros. Ficou com dois irmãos gêmeos. Também tinha uma parte de uma caravana. Uma caravana também. Falta ver a parte do meio. Este carro está vendo assim da mesma coisa. Deve ter alguns anos. Um buggy. Depois. Feito para a medida. Estão a ver como é que é o motor dentro. Quem tem motor sabe o que é que isto tem. O motor já não é dos filmes. Pois é. O motor aqui já não é dos filmes. Anda para trás. Anda para trás. Estão a ver como é que está aí. Está 11h30. Já temos mais. Mais tempo. Vamos para outra rua. Vamos para outra rua. Não. Vamos para aquele lado. Não. Temos que ver tudo. Isto é para ver tudo. Já está a sentir o calor. Está bem aqui para. Esta formação roxiosa. Estão a ver. Está bem aqui. Parece uma caboiadas. Está tudo. Tudo aqui é a maneira. Está bem conservado. Mas enfim. É o que é. É o que temos. Neste caso não pode dizer que é os portugueses. É os espanhais. Não sei fazer mal dos portugueses. Mas ganha a linha com tudo. Mas ganha a linha com isto. Vem lá. Não ganha a linha com nada. Pois. Não ganha a linha com nada. Menos. Pouco. Ou muito. Há aqui duas coisas de cowboys. Esta aqui é uma delas. Vamos lá ver o que é que passa aqui dentro. Bora. Não pode entrar. Mas pode ter. Está. Como é que disse? Que a igreja está aberta. Ah. É a coisa dos cenários. Ah. É. É a coisa dos cenários. Vamos lá ver o que estamos aqui nos cenários. Está tudo guardado aqui. É um armazém. Das coisas antigas. Olha. O xerife. Estão a ver? A Lucila e o xerife. Olha. Tem a capinha e tudo. Gana. É a pele. De certeza. É de coisa de pele. É de coisa de pele. Mete lá o pé Kevin. Trazem uma selfie. Olha pá. Faz de coisa de mauzão. É isso. É isso mesmo. What the heck. O que temos aqui? Olha. Cavalos. Serios. Parece tipo ninjas. Uma carroça. Westy Fargo. Esta é daqueles que assaltam. Ah não. É das que faziam o transporte das pessoas. Estão a ver aqui. Transporte das pessoas. Olha ali. Olha. Não fomos carros. Não fomos carros. Tem aqui as coisinhas para peluzilhas. Vamos tentar meter aqui as luzes. Não sei. Se vê. Agora vi ter usado a lanterna para fazer alguma coisa. Mas deixa a ver. Se eu consigo. Estão a ver aqui. 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 Esperar um bocadinho só. Estão a ver aqui. Mudo. Só para não fazer coisa. E a lanterna. Esta é com lanterna. Esta aqui devia ser o tipo de buffet antigamente. Estão a ver aqui em lanterna. Estão a ver aqui em lanterna. Agora com a lanterna já consegui ver um bocadinho melhor agora. Estão a ver. Aqui tem lá dentro. É assim. Na parte de dentro. Ali. Ali as coisas. Aqui tem aqui atrás. E qualquer coisa. Ah. Ali sempre me tem uma luzinha. É. As luzes que tinham. Alguns tinham as luzes. Para fazer que estavam a carburar. Uhum. Aqui também tem. E ali. Vamos aqui dentro. Aqui dentro. É assim. Vamos lá para aquele lado. Vamos ver primeiro a parte direita. Depois já vemos a esquerda. Aqui o índio. A paz. Talvez esteja a paz. Por favor não subirem os carros. O que é que temos aqui dentro? Vamos dizer para o outro lado. Acho que passeio. Teste da outra vez. Aqui a bandeira. Kevin. O que é a bandeira? Este é a bandeira é esta? Esta bandeira é qual? Qualquer coisa? Esta é a bandeira. deve ser inventada por eles se calhar se há alguém em casa saber que bandeira é esta aqui metam nos comentários o que é esta bandeira se souber muita cela até os cowboys aquilo era muito temos aqui mais umas carruagens aqui deste lado vamos lá continuar a ver olha esta aqui estas aqui estamos a ver a parte de dentro agora querem ver ali a parte tem sido do travão que era ali para travar a roda sim passar por ali não sei para que isto serve temos aqui mais temos aqui montagem medieval isto é mais medieval isto é mais medieval e aquela carroça ali aqui vai este tipo de celas para quem entende isso e percebe é muito engraçado aqui mais um totem Western Spaghetti como dizem temos feito isso aqui na Europa montagem americana olha estas aqui são celas americanas estas aqui montagens árabes elas são celas árabes elas são celas árabes os cavaleiros são árabes mais dois índios mais dois índios já são um bocadinho mais evoluídas estas carruagens já são mais trabalhadas este tipo de montagem este tipo de montagem é esta aqui este tipo de montagem é esta aqui montadores americanas para atores ah este tipo de montagem é esta aqui é a montagem para os atores ali o interior da cela estão a ver montaduras portuguesas temos aqui as nossas celas portuguesas montaduras de ação paraquidas olha para quando caem dos cavalos olha ai que lindo e olha a fundo El Savage West o oeste salvagem quase parece daqueles dos elefantes quase parece de elefantes e isto aqui conquista del oeste conquista do oeste está para resolver está a ver ali não sei sei que é o não é é o idea vais sim são medievales australianas Jammunga procura na internet o que é que é isso está a pesquisar já vai dizer agora a educação australianas, californianas, montaduras da mercados principais. O que é Kevin? Monturas, ou a coisa, ou como é que é, celas, celas, coisa, para quando dizer celas, militares, monturas militares de Mekland, Mekland, tem ali os coisinhos atrás, as coisas para não posso detalhar, o que é que é aquilo, a mantinha, aquilo é, isto é, isto aqui é para fazer qualquer coisa, pois é, tem mais umas coisas, tem mais uma, tem coisas, olha, o Horizonte da Aventura, também tem ali o, não sei se eu vou ver, tem aqui as coisas, o Horizonte das Aventuras. Olha, os militares eram para andar um pouco, acima aqui de um porra dando ferro, coitado. Os militares, até é para ficar um pouco rígido, não é, não é para molezas, não é, os militares não é para molezas. Olha aqui, mais, e aqui cadeiras de barbeiro, o que é que temos a dizer na cadeira de madeira? Barbeiro ou dentista? Dentista? Barbeiro, está lá dizendo barbeiro. Era barbeiro, mas também era de ser de dentista. Os barbeiros, seats, chairs, appears in the film The Good, The Bad and the Ugly. Ah, o bom, o mau e o vilão, para estas, suas cadeiras do bom e o mau e o vilão, estas aqui, as cadeiras. Mas antigamente era nessas cadeiras que arrancavam os dentes. Sim, meu avô, também tinha lá, vou ver com o Joquinha Almas, tinha, não é Joquinha Almas, não. Porra. Já fui lá para Sinha Rica e Almas. Não. Joquinha Dias, Almas era parte do meu pai. Vamos lá ver. Vamos lá para o show. Vamos lá, ficamos lá sentados, se calhar, e só ver lá a comida, tomamos logo. Vamos lá. É para quem é que se passa. É para não passar. Passar para onde? Não, e para dentro. Proibida lá a entrada. Proibida lá a entrada. Não, quase todos têm muito a dizer isso, não é? É. Isso é tudo, é tudo cenários. Aí não é cenário nenhum. Aqui é a mesma realidade. Aqui é a mesma realidade onde estão os bichos. Entendo. O que é que é isto aqui? Aquilo é de cabalos. Rent horse ride. 15 minutos. Tive aqui no salão. Ok. Aqui os cabalitos. 2 horas. Não pode entrar. Não. 2 horas é o show da trilha do salmão. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Estava a dizer pronto. Ao meio dia é o show no salão. Olha o carros de mãos antigos tão bonito. O que é? O carros de mãos antigos? O carros de mãos antigos. É de misturas. É plástico, madeira e ferro. Plástico, madeira e ferro. Este aqui já é um híbrido. É um trupetro. Um trupetro. Este aqui é mesmo. É ali para os cabalitos. Este é do ferreiro também. Olha lá. Não, não alimenta os cavalos. Não, eu digo aquelas cheminé. Ah, aquelas cheminé. Pode ser do ferreiro. Ali está mais. Está claro que não tem nada que alimentar os bichos. Olha, já vai ter que dar ferreiro. Vem cá andam só os bichos. Vem cá andam. Aqui é muito. Tem muita coisa, muita coisa. Muito para vocês verem. Tem um saltinho, saltado a cá. Tem um bocadinho mais de Portugal, mas... Estão dando a cavalo. Opa, sei que então vamos dar comida. Não, eles gostam de mimos. Gostam de mimos? Venha cá andam. Olha, está a dizer que não. É as moscas já estão. Estão com as moscas em cima. É que não posso tocar, não. Porque eu estive lá com a energia. Estive com a energia. Olha, o carro do cinema. Chegou aqui. Vamos ver aqui mais salões. O carro do cinema é que fazia filmes. Unidade móvel de cinema. Fazia filmes aqui da cabalhada. Lumberyard. Também é da madeira. Unidade móvel de cinema. Ibérica. Molde Richson. Ibérico, essa é a. Madrid. Para este carro do cinema. Gnrador. E tem um gerador aí. Tem um gerador aí dentro. Tem um gerador aí dentro. Um gerador aí dentro. Um gerador. Unidade móvel de cinema TV. É imponente. É que estas aqui todas as corzinhas. É que estas aqui todas as corzinhas. Porto Bravo é aqui o que temos aqui. O Campo OIT. Temos aqui as casas de banho. Onde é que estão as coisas. Estás a ver? Porto Bravo. Ora... Descardo da água. Temos aqui. O sink. Toilet shower. É ali daquele lado. É... É os aceios. E olha para aquele lado. Aí não tem nada. Pois é que não tem nada. Isto aqui é mais... É muitas coisas de armazéns. Sai e dá exito. Para aquele lado. Podiam ganhar mais dinheiro. que está no carro. É um pedido de carros. Aqui. Para o vidro. É um pedido de carro. Ah, deve ter que ver as engraçadas. Aqui o carro, vou tentar filmar ali na parte de dentro. Se fossemos chegar ali. Não, filmar só aqui para o vidro. A parte de dentro. Não, filmar só para o vidro. Já perdeu o cano de escapa? Já perdeu o cano de escapa? Já na vez está a puxão Depois já vai a roja Não dá para ver Não dá para ver Ai não Deve estar vazio já Não dá-se não ver nada Não está completamente escuro, não consigo ver nada Vamos lá para o salão Pois é melhor porque isso aí já é gentil Pois E acho que quem vê uma casa destas vê toda 11h49 Estamos indo para ver as coisas por dentro Olha a gasolina Ah era a tal que vinha que era a beirada da estrada Que vendiam gasolina Não sei se será isto mas na altura tinha gasolina Caso não Só se fosse para acender as Como é que é as lamparinas Coisa assim não sei Pois não era gasolina Olha um gato cowboy Anda cá bichando cowboy Como é que tu fazes Fazes miau para fazer outra coisa Estás a ver pessoas estranhas O que é que é isto? Eu falo portugueses Não conheço a linguagem Papa Power Vamos lá para o salão Vamos lá para o salão O cavalo está a fugir agora O cavalo está a fugir agora O cavalo está a fugir O cavalo está a fugir Vamos ter que filmar tudo até lá a frente Aqui não podes filmar Aqui é a cantina Não a cantina tem o cofre aqui fora Está tudo a cair Está tudo a cair Vendê os cavalos Vendê os cavalos Vamos lá O hotel O hotel Quase sempre quando chegavam lá Chegavam a ponta da pessoa Estavam no quarto com alguma E depois saíram aqui a fugir Era quase sempre Há muitos filmos assim E aqui os cavalos E é quando saltavam Saltavam ali de cima Pum pum Para cima do cavalo Há alguns mais Kendricks e sons Kendricks e filhos Say liquor dealer Vendedor de licor Bebidas Bebidas brancas né Nessa casa também já tomi isto Vamos lá ver Vamos lá ver Agora a música Temos que cortar o som desta parte Deve ter que ter uma música qualquer de cowboy Aqui nesta parte Tortuga O que é aquilo? Tortuga Cantiga? J Tortuga Cantina lá a frente Nós vamos ver depois Olha Essas são novas Serão novas Já vendi Fazer que outra coisa só Que essa Vem ficar tão lindo Até tem cheiro Madelis Olha agora vai Vai forcar o tempo Vai a dançar Vamos ver Vai forcar Vai a dançar Temos aqui a forca Mas pode subir Mas pode subir Mas está aqui a forca Mas pode passar Mas dá A porta Tem aqui a porta Tem uma portinha em baixo tem Tem Mas depois abriu a porta e trouxe Abriu a porta e trouxe Era menos um pescoço partido Há mais um pescoço partido Tem uma cordazita Vamos lá aqui ao salão Faz falta os bilhetes É? Não Os bilhetes não traz gente Já pegamos ali Mas daram 3 bilhetes Só a gente Sim então Não que é Aqui é Está incluído já Agora a gente sentamos Chegar aí numa mesazinha Então E aí 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 Para comer pizza e bocadilhos, mas tem que ser depois do sol. Depois do sol? Tem uma carta? Tem uma carta? Está ali? A carta eu tenho aqui. Depois do espectáculo, sacarei as cartas e tudo. Tudo ok. O show quanto tempo demora? Uns 50 minutos. 50 minutos? Graças. Está a senhora a dizer que o show demora uns 50 minutos. O show demora uns 50 minutos. E depois o show é ali. 50 minutos para o show e depois do show podemos comer. É assim o meu a dizer. Então vamos sentar essa agora aqui e vamos esperar. E aí? É perigoso? Muito perigoso. Ok, ok. Como é isso? E aí? 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 Por aqui Terribles, terribles Os bandidos E são pequenos! são pequenos? então vocês viram aqui o vídeo e o senhor que caiu dali está aqui o vídeo também no canal aqui o dali e aqui por cima deste colchão está aqui o bocado está escondido que é para não conseguirem ver é o colchão que eles meteram aqui ah é fofinho até que é fofinho estão a ver ah é quase dar água não, não, não água não, mas é fofinho é como a espuma é como a espuma que isso vai muito abaixo está aqui bem engraçado aqui o comedor e vamos lá fazer aqui a despedida final então Lucília mais uma vez o que é que estás a achar o que é que achaste aqui desta caboiada dos espetáculos e tudo e da comida não gostaste dos tiros pronto e do resto gostaste muito anda lá ver a prisão vamos lá ver a prisão e tu Kevin o que é que achaste disto o ator o ator Kevin o ator Kevin foi buscar tudo o Kevin não vim aqui ver a prisão ainda antes de acabar aqui a prisión a prisión temos aqui a prisión e 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 a prisión é aqui e a prisión é aqui para este lado também e temos aqui uma escravarinha antiga não aqui não é nada de onde é só ir? Portugal agora vais prender a segurinha está bem mas tens uma foto queres uma foto antes? só que ele tem muitos é uma foto composta de eu não 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 eu não 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 Legenda por Sônia Ruberti